SORRY NOT SORRY Sandy B SORRY NOT SORRY NAH Ele diz que não gosta do que eu ando a pôr no meu story NAH Mas que ainda quero tocar no meu body NAH SORRY NOT SORRY NAH Não sou tua shirt e sou uma bad bitch Estou sempre horny e depois dão-me comi SORRY NOT SORRY NAH Ele diz que não gosta do que eu ando a pôr no meu story NAH Mas que ainda quero tocar no meu body NAH SORRY NOT SORRY NAH Não sou tua shirt e sou uma bad bitch Estou sempre horny e depois dão-me comi A sacola já está podre então vou abusar no jack Todos sabem que eu sou cold baby devia estar a vir com jacket Let it take jacket pra ver qual é o lance Desequilibrada não é balance baby vem só chega e dança Dança, dança, canta rap mas põe em trance Dança, mança baby vem só chega e dança Comigo e disto a dança há quantas estrelas Tanto os dogs à minha volta não tenho mais mãos para estrelas SORRY NOT SORRY NAH Ele diz que não gosta do que eu ando a pôr no meu story NAH Mas que ainda quero tocar no meu body NAH SORRY NOT SORRY NAH Na esquina quero tocar no meu body NAH SORRY NOT SORRY NAH Não sou tua short e sou uma bad bitch Estou sempre horny e depois dão-me comi ... Je te vi ... Tchau, tchau